Vamos continuar a nossa discussão, agora falando então dos potenciais termodinâmicos. E diversas relações que a gente pode obter entre eles e as variáveis termodinâmicas, que são chamadas as transformações de Legendre. E depois associado a isso, as relações de Maxwell. Então pode parecer estranho, ao longo do desenvolvimento, como que existe tantas propriedades simétricas entre as derivadas parciais. Lá pelas tantas parece que é só um exercício de derivadas parciais e de igualdades e identidades. Mas na verdade a termodinâmica evoluiu no sentido de que se pudesse fazer essas relações, ou seja, se tentou formalizar toda a termodinâmica de uma maneira simétrica com relação às variáveis, de maneira que se pudesse obter essas relações. Provavelmente isso não foi intencional, mas acabou funcionando muito bem. Quer dizer, isso também faz parte do amadurecimento da teoria, como é uma teoria muito madura, já vem sendo desenvolvida há muito tempo. Então esse tipo de resultado faz parte desse amadurecimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha, a gente começou com essa relação entre energia interna, trabalho e calor, que vale sempre. Para todos os processos, certo? Bom, depois a gente introduziu a ideia da entropia e essa igualdade funcionava nos processos reversíveis. Vou botar aqui a igualdade só se estabelece nos processos reversíveis. Bom, da mesma forma, nos processos reversíveis quase estáticos, né? Certo? Bom, mas daí quando eu escrevo Dessa forma, agora eu estou escrevendo a energia interna como uma função somente das variáveis de estado. Então agora não pode mais depender do processo. Aqui essas duas quantidades envolviam as diferenciais inexatas que a gente falou, né? Porque justamente é uma diferencial que está simplesmente indicando uma variação infinitesimal. Mas ela não é uma diferencial de uma variável de estado. Ela depende da transferência entre dois sistemas. Então a gente sempre botou essa barra para chamar atenção sobre isso, né? Agora, quando a gente escreve dessa forma, não tem mais essa dependência. Tudo está escrito em termos de variáveis de estado. Então isso vale sempre para todos os processos, né? Então, nos processos irreversíveis a gente não vai ter essa igualdade, né? A gente vai ter que a quantidade de entropia produzida em geral é maior que o calor transferido, porque tem outras formas de entropia produzidas. E da mesma forma, o trabalho produzido em geral é maior que só a variação de volume, porque precisa realizar trabalho para suprir outros gastos de energia, né? Como fricção e assim por diante. Então, bom, começando então com a energia interna, né? Se a energia interna... Se ela está escrita dessa forma... Isso significa que, implicitamente, como uma variação de U é proporcional a uma variação de S e uma variação de V, significa que, intrinsecamente, eu estou considerando U como função de S e V. Em todo o desenvolvimento aqui, eu também deveria colocar ou poderia estender a análise para quando o N varia. Certo? Quando eu estou mudando a quantidade de partículas no sistema. E daí, o quanto eu preciso fazer de trabalho ou colocar de energia para introduzir uma nova partícula no sistema é chamado de potencial químico, tá? A gente vai deixar essa discussão de lado, porque vocês vão ver, como eu estava falando lá no começo, que toda a estruturação da teoria é feita de maneira muito simétrica nas coordenadas termodinâmicas. Então, é muito objetivo para vocês introduzir o termo da variação do número de partículas se for necessário, tá? Eu vou omitir agora, só por brevidade, para ficar mais simples a nossa discussão, mas ela não vai ficar incompleta por causa disso, porque vocês podem rapidamente incorporar a ideia de que varia partículas, né? Bom, então, se eu suponho isso, então, a diferencial total... E, então, eu identifico T como sendo Du, Ds, Av e P como sendo menos Du, Dv, As. Então, aqui a gente já começa a ter uma interpretação diferente para as quantidades termodinâmicas, né? Como varia a energia interna do sistema quando eu mudo a entropia? E isso é o que a gente mede de temperatura, né? Então, bom... Continuando, então, né? Se o processo é isocórico, volume constante, então a gente tem... E num processo reversível, isocórico... Pelas igualdades que a gente já estabeleceu antes, então a variação da energia interna... Estou dando exemplos de como a gente usa esse formalismo para calcular uma modificação objetiva no sistema, né? Quanto mudou a energia interna dele quando muda a temperatura, volume constante? Então, aqui eu posso estabelecer vários processos e usar essas relações justamente para estabelecer como variam as quantidades que me interessam ao longo desses processos, né? E, bom... E se fosse pressão constante, entropia constante e assim por diante? Então, é interessante a gente definir outros potenciais. Aqui, então, está implícito que a energia interna depende da entropia e do volume, da maneira como eu escrevi. Então, é interessante a gente definir outros potenciais que tenham outra dependência. Vou mostrar como. Esses são os potenciais termodinâmicos. Então, H... Como a gente definiu... Lembra qual foi a motivação de definir isso? Para mim, criar um sistema do zero... Digamos que o sistema não existia, tá? E, de repente, eu o crio com um certo volume, uma certa pressão. Então, quanto eu preciso de colocar de energia, a energia que o sistema vai ter depois de criado, mas eu também tenho que acrescentar a energia necessária para ele criar o espaço na atmosfera onde ele vai existir. Então, isso é a energia total que eu preciso colocar para criar um sistema, a pressão constante na atmosfera, por exemplo. Então, essa é a motivação da gente introduzir, fazer essa modificação, criar um outro potencial baseado nesse. Bom, então, de novo, DH seguindo as definições, Então, o meu DH é igual a TDS mais VDP. A gente tem que o DU, pelo que a gente tinha colocado anteriormente, é TDS menos PdV. Isso aqui, então, é DU. Então, mais PdV mais VDP. Então, o meu DH é igual a TDS mais VDP. Então, de novo, da maneira como eu estou colocando, eu estou dizendo, ou pelo desenvolvimento formal, a partir da maneira como eu defini a entalpia, eu estou estabelecendo que a entalpia é uma função de S e P. Certo? Porque como que eu vou criar uma modificação, uma mudança infinitesimal no H com uma mudança infinitesimal no S ou no P? Então, eu vou estabelecer essa relação funcional da entalpia com essas duas variáveis termodinâmicas. Certo? Então, agora, DH, por outro lado, se eu estabeleço isso, então, DH. Então, eu identifico de novo o T como DHDS. Nota, a gente já tinha demonstrado isso, né? Mas agora isso vai fazer parte de um esquema maior. Nota, o T é DUDS a V. Ou DHDS a P. Por quê? Porque justamente o H é que é função de P. Então, se eu estou trabalhando num processo que tem pressão constante, é mais significativo, vai simplificar o meu procedimento se eu trabalhar com a entalpia do que com a energia interna. Bom, da mesma forma, eu vejo, né? Comparando essas duas, eu obtenho essas relações, né? T é isso, V é isso. Bom, num processo, então, mostrando onde a gente usaria, num processo isobálico, DH e TDS. DH no processo reversível. Então, a variação, isso é isso, né? Então, eu posso fazer essa igualdade. CP, DT, variação da entalpia. Certo? Bom, e continuamos. Agora, então, vamos definir um outro potencial. Energia livre de Helmholtz. Em geral, é simbolizado por um F. A energia livre de Helmholtz é definida assim, U menos T S. E a motivação é o seguinte, se eu, aqui na entalpia, a gente tinha pensado em quando a gente cria um sistema a pressão constante a partir do zero, quanto de energia tem que fornecer para isso. Então, eu tenho que acrescentar a energia necessária para criar espaço para o sistema nessa atmosfera de pressão constante. Aqui, o raciocínio é parecido, mas para o caso de temperatura constante. Porque, quando eu vou criar um sistema do nada, a temperatura do nada, estou simbolizando assim, está só a massa, digamos, vou criar um sistema com uma certa temperatura num ambiente de temperatura constante, eu não preciso fornecer toda a energia que o sistema vai ter ao final, porque parte da energia ele vai absorver da vizinhança que está a temperatura constante. então, eu tenho que descontar, eu poderia fazer assim, ou TDS, descontar isso, mas como a variação de entropia aqui era zero e acabou tendo S, o que ele recebeu de calor é TS. Então, se eu crio um sistema num ambiente de temperatura constante, parte da energia necessária para criar esse sistema vai ser absorvida da vizinhança, eu não preciso fornecer tudo. então, eu diminuo a quantidade de energia que ele vai absorver do sistema. Essa é a motivação para se definir energia livre de Helmos. A gente vai fazer um procedimento análogo, se não quase idêntico, mas então, DF é igual a DU menos TDS mais SDT. Aqui dentro, o que eu tenho como antes, TDS menos P DV menos TDS mais SDT. Eu sempre vou botar o DU, então, essa parte aqui cancela e eu acabo tendo menos SDT menos P DV. então, o meu F o meu DF é igual menos SDT menos P DV. De novo, o que eu estou dizendo aqui é que meu F é função de T e de V. Então, sendo assim, um DF tem que ser DF DT a V mais DF DV a T. Então, de novo, eu identifico algumas identidades, menos I, e P Então, no processo isotérmico, o quanto eu realizo de trabalho é o quanto vai ser afetada a energia livre de Helmuth, né? Então, cada um desses potenciais se presta mais para um determinado tipo de condições, né? Ou pressão constante, ou volume constante, e assim por diante. E depois ainda, energia livre de Gibbs. então, U mais PV menos TS Então, DG é igual DU mais PDV mais VDP menos T DS menos SDT. Aqui dentro do DU tem TDS menos PDV Então, essa parte some, essa parte some, né? Isso aqui é DU, né? Então, meu DG é VDP menos SDT. O que equivale a dizer que o meu G é função de T e P Então, o meu DG E comparando de novo, eu identifico meu S negativo negativo meu V também negativo Então, bom, eu vou tentar fazer um resumo, certo? energia interna U Então, DU T DS menos PDV U é função de SV depois a entalpia E Energia, energia Helmut. E a de Gibbs. Aqui eu vou só botar as definições. Aqui eu vou só botar as definições. É tão forte entre a maneira como é formulado todos esses potenciais termodinâmicos. E como eu disse antes, isso não é coincidência. Quer dizer, se buscou essa estruturação da teoria. Mas como a coisa parece tão simétrica, existem maneiras de a gente lembrar de todas essas relações. Uma delas é o que se chama de quadrado termodinâmico. Que é simplesmente uma maneira sucinta de lembrar de todas essas coisas. Ele foi colocado por Max Born. Nos anos 20 ou 30. E é simplesmente um diagrama. Uma vez que a gente lembra do diagrama, o que o diagrama está me dizendo é F. Vou tentar colocar aqui do lado. F é função de V e T. G é função de T e P. H é função de P e S. U é função de S e V. DU, DS é T. DU, DV, a seta está ao contrário, menos P. DG, DT. Então, DG, DT, menos S. A P constante. DG, DP, V. DH, DS, T. DH, DP, V. E assim sucessivamente. Agora nas relações de Maxwell vai ficar mais útil ainda. Mas esse quadrado termodinâmico está representando todas essas relações que são úteis. Mas que ou a gente deriva cada uma das vezes. Ou a gente tenta decorar todas que não fazem sentido. Então, o quadrado é só uma maneira de lembrar de tudo isso. As relações de Maxwell são um passo adiante e elas representam relações entre as derivadas de segunda ordem. Bom, a gente tem que são todas, essas todas são funções de estado. Essas variáveis, S, T, P, V, são variáveis de estado. Então, eu posso escrever diferenciais exatas, totais ou parciais, para todas elas. E assim, as derivadas cruzadas devem ser iguais. Eu derivo uma quantidade, vou simbolizar por um quadrado, com relação à variável X, tem que ser igual à derivada dessa mesma quantidade. Derivando primeiro com relação a uma variável e depois com relação a outra. Certo? Uma propriedade das derivadas parciais. Então, por exemplo, começando pela energia interna. Agora, uma questão sobre a anotação. Quando a gente escreve o parênteses e põe o S, a gente está dizendo que essa diferenciação é feita com essa variável constante. Isso é importante porque se vocês olhem assim, olha, eu estou derivando uma coisa com relação a S, onde S é constante, vai dar zero. Mas não, esse S está se referindo a essa diferenciação. E esse V é F. A gente estava fazendo isso o tempo inteiro, mas agora pode ficar um pouco mais dúbio o que significa. Bom, então... E daí a gente identifica, a partir daquela tabela que eu acabei de colocar, dU, dV é menos P. dU, dS é T. Eu acho que aqui faltou um P na tabela com relação ao que a gente tinha mostrado lá no início. Então, dP, dS a V constante, que é o que eu tenho aqui, tem que ser igual a menos dT, dS, dT, dV a S constante. Ou se a gente prefere... Bom, a gente vai obter várias dessas relações de maneira completamente análoga para os outros potenciais termodinâmicos. Por que essas relações são possíveis? Olha, como eu já mencionei, porque se buscou toda uma simetria, digamos assim, entre as relações das variáveis termodinâmicas. Quer dizer, olha aqui esse quadro que todas as relações entre as variáveis termodinâmicas são simétricas. Então, isso possibilitou que se realizasse, quando realiza o procedimento com uma variável, você pode fazer o mesmo com todas as outras variáveis ou com os potenciais nesse caso. Do ponto de vista prático, qual é a importância desse procedimento? Imagina que eu queira medir a entropia de um sistema, ou como a entropia varia com a pressão. Então, a entropia não é uma coisa simples de medir. A gente não sabe um procedimento objetivo, não tem um instrumento que meça a entropia diretamente. Agora, a gente poderia substituir essa medida de entropia com a pressão por uma medida de volume com temperatura, que são duas coisas fáceis, ou não sei se fáceis, mas que tem dispositivo experimental para se medir com boa precisão. Então, ao invés de me preocupar em medir a entropia, eu me preocupo em medir volume e temperatura. E daí eu tenho medida da entropia com relação à pressão. É muito mais simples. Bom, da mesma forma, o meu H, que é H de SP, Então, voltando ao quadro, isso é V, isso é menos T, então a gente tem a relação que dV, dS, a P é igual dT, dP, a S. Vamos se não identificar. Depois, com a energia livre de Helmos, aqui é menos P, aqui é menos S. e com G. Isso é V, isso é menos S, então. Então, eu acabo com as seguintes relações de Maxwell. Eu não troquei nenhum sinal ao longo do processo, então. Se eu troquei, corrijam nos comentários e cita o tempo em que aparece o erro, por favor. De novo, a gente pode usar o quadrado termodinâmico. dT, dV, a S constante é dP, dS, a V constante. Então, eu não sei se é muito útil o quadrado, mas, enfim, todas as relações estão contidas aqui, né? Então, eu não vou insistir muito no quadrado, eu estou só citando que ele existe e que pode ser prático, né? Então, dT, dV, a S é dP, dS, a V. E assim eu posso trabalhar todas as outras, né? Existe uma outra maneira, né? Se eu tenho as seguintes variáveis conjugadas, né? Vou chamar de A pequeno e A grande, B pequeno e B grande, né? As variáveis conjugadas são P e V, S e T e assim por diante, né? Poderia incluir o potencial químico e o número de partículas e tal, né? Então, eu tenho a seguinte estrutura, né? A, D, B, certo? Se aparece uma variável aqui, por exemplo, P, então vai aparecer a conjugada dela aqui. Se aparece uma variável aqui, vai aparecer a conjugada dela aqui. Que é mais ou menos o que a gente tem, né? Vamos pensar aqui o meu A. Então, o meu A é P, como eu coloquei aqui, né? Poderia trocar, mas então o meu A é P. Então, P com relação a T. Como eu tenho P, a conjugada dela é V. Está aqui. Como eu tenho T aqui embaixo, a conjugada dela vai aparecer do outro lado no numerador, que é S. E como eu tenho ela aqui, ela aparece aqui. T e T. Tá? Não sei o que é mais prático. Eu acho que talvez isso é útil para quando a gente está trabalhando intensamente com esses diagramas, né? Anota e põe num papel no canto da mesa. Pode ajudar a não perder tempo, né? Mas fora isso, não tem muito interesse, né? Exceto, talvez, um pouco de curiosidade, né? Bom, continuando, então... Então, como exemplo, a gente calcula a razão entre a compressibilidade... Isotérmica e adiabática. Compressibilidade, variação fracional do volume com a pressão, a temperatura constante, a entropia constante. Então... Substituindo as expressões... Então, aqui a gente usa a propriedade, aquela das derivadas cíclicas, né? Então... Menos 1. Aqui são essas três que estão aqui. Agora fazendo uma coisa parecida com a entropia. Então... Então, a gente usa a primeira para reescrever a expressão de cima, a segunda para reescrever a expressão de baixo. Nota que o que a gente tem aqui é o inverso disso, Então, passa isso para cá, passando isso para o outro lado, vai ficar exatamente essa expressão. Então, o que eu tenho aqui no numerador... E fazendo a mesma coisa na expressão de baixo, o que eu tenho aqui é o inverso disso. Então, eu passo para cá. Aqui tem o menos que vai cortar com o de baixo. Aqui tem o menos que vai cortar com o de baixo. Certo. Bom, então... Aqui... Eu posso inverter... Colocar ela no numerador invertida, né? Então, eu vou passar... Eu só quero desenhar, não quero que fique confuso. Eu vou passar essa para o numerador, vou passar essa para o denominador. Então... D, V, D, T, AP constante, DS, DV, AP, constante. Passou essa para lá, inverteu. E aqui embaixo, D, T, D,P, D,T, AV, constante, ds dp av constante bom, como as duas derivadas são com o mesmo vínculo pressão constante e volume constante aqui eu poderia juntar as duas então isso aqui fica igual ds dt ap e aqui da mesma forma como as duas são a v constante corto o p multiplicando pela temperatura isso é dq dq dt ap então isso aqui é cp dq dt av legal então usando então as a relação entre as derivadas parciais eu consegui estabelecer que a razão entre as compressibilidades isotérmicas e adiabáticas é igual a razão entre as capacidades térmicas que é o gama então isso dá uma ideia como a gente usa essas relações para transformar entre as diversas quantidades de interesse termodinâmico e imagina que a compressibilidade é mais simples de medir por exemplo que a capacidade térmica porque envolve coisas que são mais facilmente mensuráveis como volume, pressão e temperatura então eu poderia alternar essas quantidades de modo que fosse mais conveniente para mim do ponto de vista experimental por exemplo ou de outra forma do ponto de vista conceitual para mim fazer uma interpretação de como são essas essas grandezas certo?